Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje vim aqui com esta bolsa linda, olha só, que a mamãe vai mostrar pra vocês como fazer essa bolsa de praia pra sua Baby Alive. A mamãe já ensinou a fazer biquíni e saída de praia, ficou faltando a bolsa, né? Senão como que suas bonecas vão levar as coisas pra praia? Tem que levar protetor solar, toalha, celular e várias outras coisas. Então a mamãe vai mostrar pra vocês como fazer essa linda bolsa. Se você já está gostando dessa ideia, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, assim você não vai perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Assim a Baby Alive deles também vai ter uma bolsa de praia linda como essa. Mamãe, você já vai ensinar agora? Vou sim filha, mas primeiro os amiguinhos tem que chamar o papai, a mamãe, a vovó ou a titia pra ajudar. Ah é mesmo amiguinhos, durante o vídeo nós vamos usar objetos perigosos. Então se você for criança, tem que pedir a ajuda de um adulto. Chama lá, enquanto isso a mamãe vai mostrando como fazer. Vai lá, correndo, hein? Pra fazer a nossa bolsa de praia, nós vamos precisar de dois retângulos de tecido de 13 por 10. Eu escolhi esse tecido que é todo em estampa de praia mesmo, tem óculos, tem sol, chinelo, guarda-sol, coco. Então ele é bem a cara de praia mesmo e nós vamos precisar de dois. Primeira coisa que nós vamos fazer, passar um ponto zigue-zague bem aqui em cima, dobrar mais ou menos uns 5 milímetros, que é meio centímetro, e vamos passar uma costura. Vamos fazer isso nas duas peças. Se tua peça for estampada, lembra de colocar a estampa certinha virada pra você, a bainha fica na parte de cima. Depois que você colocar essa bainha, que você fizer essa bainha, você vai pegar ou fita de cetim, aqui a fita de cetim, ou você pode usar o viés. Eu vou usar esse viés aqui porque eu quero que a minha alça fique um pouco mais estruturada. Ele é um pouquinho mais durinho que a fita de cetim. Se você quiser usar um viés mais grosso, não tem problema, mais largo, né? Não tem problema que quando você dobrar a sua alça vai ficar só um pouquinho mais larga. Então eu vou pegar o meu viés, vou posicionar bem aqui, alinhado com a parte de baixo, vou costurar ele até aqui em cima, vou fazer a volta, vou fazer a volta certinha, e vou prender a outra ponta aqui embaixo e vou costurar também. Vamos deixar uma distância aqui entre cada alça de mais ou menos uns 4 centímetros. Você vai fazer isso nas duas peças. Vai prender essa alcinha aqui nas duas peças. Já costurei as minhas duas peças, já prendi a alça, eu prendi no ponto zigue-zague, fui prendendo aqui, depois continuei, e depois vim até aqui. Que assim eu já fechei também o viés aqui desse lado. Se você não usou o viés, se você usou a fita, você pode parar aqui e depois continuar aqui. Agora nós vamos precisar de um retângulo de 13 por 7. Vamos alinhar bem aqui embaixo. Você vai prender com o alfinete, vai passar uma costura, depois vai virar pra cá, vai pegar essa outra parte, vai alinhar do lado de cá, vai prender com o alfinete e vai passar uma costura também. E vai fazer um zigue-zague nas duas costuras pra poder fazer um acabamento. Costurei e a minha bolsa ficou assim. Agora eu vou virar essas duas abinhas pra dentro, vou passar uma costura bem aqui pra rebater e prender e ficar bem direitinho. Vou passar uma aqui e a outra aqui. Prendendo essa pecinha aqui de dentro, essa beiradinha de dentro. Já passei a minha costura, olha como ficou. Agora só pra fazer um detalhe a mais na minha bolsa, eu vou pegar esses cordões de bolinha, vou prender um bem aqui nesse lado, vou cortar, vou virar e vou fazer com outro aqui do outro lado. Aí depois que tiver tudo preso, eu vou virar a minha bolsa direito com direito, vou passar uma costura aqui e a outra aqui pra fechar e vou fazer um zigue-zague pra fazer o acabamento. Depois de costurar a minha bolsa, ela ficou assim, eu fiz as costuras das laterais, passei o zigue-zague e prendi o cordão de bolinhas. Agora eu vou abrir a minha peça desta maneira, vê que se forma um triângulo, você vai virar pra você esse triângulo, coloca essa abinha aqui pro lado que você quiser. Vamos pegar uma fita métrica ou uma régua e vamos medir um centímetro e meio. Aqui tem que ter um centímetro e meio, se fizer aqui, ó, você vê que tem menos, aí você vai descendo até chegar num e meio. Chegou num e meio, passa uma costura bem aqui. Você vai virar aqui o outro lado, vai fazer a mesma coisa. Formou o triângulo, vem com a fita, marca, um centímetro e meio, passa a costura bem aqui. Já costurei, olha aqui como ficou, fiz dos dois lados. Agora é só você desvirar a sua bolsa, olha só como ela fica do lado de fora. Agora é só você ajeitar e sua bolsa de praia está pronta. Olha que linda! Agora sua boneca já tem biquíni, saída de praia e bolsa de praia. Amiguinhos, o que vocês acharam? Ficou muito legal, não ficou? E você pode escolher a estampa que você quiser e pode decorar como você quiser. E também pode servir pra você sair por aí, pra ir pro shopping. É só você usar outra estampa. Assim você pode fazer várias bolsas em vários tamanhos pra sua Baby Alive. Agora a mamãe vai mostrar como que cabe um monte de coisa dentro dessa bolsa, não é mamãe? É sim, filha. Me empresta essa bolsa aqui um pouquinho que eu vou mostrar pros amiguinhos o tanto de coisa que cabe aqui dentro. Ah, eu também quero ver. Amiguinhos, vamos ver o tanto de coisa que cabe dentro dessa bolsa de praia. Eu vou começar colocando uma toalha. Todo mundo que vai pra praia leva uma toalha pra se secar ou até mesmo pra deitar no chão, né? Forra lá na areia e deita. E quando é criança, geralmente leva pra poder se secar e não vir toda molhada pra casa, né? Às vezes ainda vai entrar no carro aí pra não ficar toda molhada. Ó, já coube a toalha. Vamos colocar também uma carteira. Geralmente a gente leva carteira pra praia porque tem que levar dinheiro. Então, já coloquei a carteira também. Vou colocar uma garrafinha de água, que é importante se hidratar na praia. Um protetor solar, que não pode esquecer nunca. Tem que se proteger do sol. Um pentinho pra pentear o cabelo. Não é mais se for menina, né? Não pode sair da praia toda descabelada. Um óculos escuro. Geralmente a gente vai com óculos no rosto, mas na hora que não estiver usando, ele tem que caber na bolsa também. Ainda dá pra colocar um biscoitinho, porque na praia a gente sempre sente fome. E também o telefone celular, que a gente não pode esquecer de fazer as selfies na praia. Olha quanta coisa e ainda tem espaço. Olha, se você quiser colocar mais coisinhas aqui dentro, ainda cabe bastante coisa. Olha, ainda tem espaço. Viu como coube muita coisa nessa bolsa? Ai, ai, amiguinhos, eu adorei essa bolsa. Vocês viram quanta coisa a mamãe colocou aqui dentro? Nossa, tá muito cheia. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah, e comenta aqui embaixo o que mais vocês querem ver aqui no canal. Comenta aí o que vocês querem que a mamãe ensine a fazer. E não se esqueça de passar lá no nosso Instagram pra dar um like na minha foto e comentar o que você achou. Agora eu vou dar uma voltinha ali na praia rapidinho. Ei, Alice, volta aqui, filha. Você não pode ir à praia sozinha, não. Tchau, tchau, tchau.